Bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda parte do vídeo, transmissor de 600 watts, eu fiz algumas alterações, tirei aquelas três fontes de colmeia que tinha aqui, coloquei um Eltec, deu uma boa limpada no equipamento, tudo certinho, só que tem um porém, eu falo, tome cuidado onde você compra equipamento, com quem você faz, porque você pode queimar o seu ponto, vocês vão entender porque eu falo que vocês podem queimar o seu ponto, eu vou ligar aqui, ó, depois que eu troquei a fonte, tá na escala de 500, ó lá, batendo 500 watts, beleza, olha o espectro, olha isso daí, ó, e detalhe, se eu mexer, se eu mexer aqui, ó, pra tirar o espulho, ó, 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 não adianta, ó, ó, Por mais que eu mexa, aí eu vou te falar o porquê que acontece isso, essa sujeira, é, simplesmente, os cabos mal calculados e esse carinha aqui, ó, esse transistor aqui é de 900 MHz, é, pra telefonia, dá até pra usar, vou falar que não dá, dá, porém, tem que saber ajustar ele, entendo, não adianta você catar, ah, vou colocar um transistor aqui, Ele vai me dar 30 watts pra me empurrar os 4 BLF-177, não adianta, meu brother, vai acontecer isso aqui, ó, isso daí, quando ligar na antena, entra até na NASA, pega lá no satélite da NASA, entendeu? É complicado, eu falo, a pessoa não escuta, tá aí, ó, eu vou tentar regular, vou fazer o terceiro vídeo, mas é complicado.